Nós vamos falar de um acidente grave, viu, lá na cidade de Catalão, viu, um motorista perdeu o controle da direção e atropelou uma pessoa e invadiu uma igreja lá da cidade. Com o impacto, parte da parede da igreja caiu e atingiu uma pessoa que estava no tempo. Uma grávida e um homem que estava na calçada também se feriram. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas nesse acidente, incluindo o motorista do carro. O corpo de bombeiros e o SAMU estiveram no local e socorreram as vítimas e as encaminharam para o hospital lá da região. E agora a gente vai falar de droga escondida, sabe em quê? Em biscoito de polvilho, agentes da administração penitenciária encontraram 38 porções de maconha escondidas dentro de biscoitos de polvilho em Aparecida de Goiânia, aqui no complexo penitenciário. Uma mulher é suspeita de ter levado os entorpecentes para o companheiro que está preso durante uma visita. Isso aconteceu. Ela não foi presa porque não houve flagrante. Mas a polícia civil está investigando o caso para saber se houve, inclusive, facilitação para que esse biscoito recheado entrasse lá no presídio. Um motorista de aplicativo que foi assaltado. Olha só, esse motorista foi assaltado após receber falsa chamada de corrida na BR-414 na cidade de Anápolis. A vítima teria recebido uma chamada no aplicativo de uma mulher. Mas quando ela chegou lá no local, era um homem. O suspeito estava com uma faca e anunciou o assalto. O motorista tentou reagir, mas chegaram outros dois suspeitos e levaram os pertences desse motorista. Os três suspeitos fugiram a pé. A vítima teve um corte na mão, mas recusou atendimento médico. A vítima teve um corte na mão, mas recusou atendimento médico.